E aí caras, aqui é o Yeraki, sim, estamos continuando aqui com o detourado de Skyrim dubladão pra ver até onde Tobias, o Arquimago, chegará. Eu sei o que você está pensando nesse momento, primeira coisa a gente tem que encontrar a Mirabella Irvine, né, vamos ver onde que a gente acha ela aqui. Mas eu sei o que você está pensando, você está pensando em Yeraki, seu maldito pilantra. Tantos dias sem nenhum episódio, você simplesmente parou do nada de novo, né. Não foi culpa minha, por incrível que pareça. Mas teve uma atualização do Skyrim aí semana passada e a minha Steam baixou automaticamente. Quando eu fui dar play no programa, no mod organizer lá, que é onde está o mod da dublagem e tudo mais, simplesmente não funfou porque o SKSE não estava lá, mas simplesmente não dava o play. Eu falei, beleza, vou esperar sair uma nova atualização do SKSE, que é o mod principal pra poder baixar outros mods. Ele é tipo uma base pra permitir que existam outros mods. E aí, fui esperando, esperando e nada. E hoje eu falei, não dá mais. Fui lá e consegui dar um downgrade na versão do jogo. Resolveu o problema aí, mais ou menos. Caraca, mano, certamente eu devo ter feito um corte aí, porque eu não achava essa desgraça em lugar nenhum. Tive que vir aqui e marcar pra setinha, porque senão dificulta. Ah, não fica no quarto lá dos professores, não fica em lugar nenhum, essa praga. As opressões do dia a dia são minha responsabilidade, o que significa que se você se tornar um problema, será enviado para mim. Tá com um português de Portugal aí. O que você sabe sobre a Ordem Psígica? Ou seja, Psígica, Order, eles pegam os mais talentosos e somente eles devem usar magia. A Guilda dos Magos aceita qualquer um que aparecer. É isso, a ideia? Você sabe algo sobre o Cajado de Magnus? Agora isso é uma pergunta estranha. Por que diabos você estaria perguntando? Por que eu estaria perguntando? O Arquimago Savasaren disse que você mencionou isso recentemente. Entendo. Bem, sim, suponho que mencionei. Embora não tenha certeza do que ele espera que eu te diga. Eu só trouxe isso à atenção dele alguns meses atrás, quando o Sinodo apareceu aqui procurando por isso. Eles aparentemente estavam sob a impressão de que estávamos guardando isso em algum armário. Tá bom, por que... E o que é o Sinodo? O Sinodo é um grupo de... Se eu não me engano, é um grupo de estudos da magia que é submetido ao Império. É meio que uma organização oficial do Império. Se eu não estiver enganado. Magos baseados em Sirodil. Eles se consideram a autoridade imperial em magia nos últimos centenas de anos. Minha compreensão é que tudo o que eles realmente fazem é fazer barulho na tentativa de ganhar o favor do Imperador. Muita política. Pouca magia. Fiquei bastante surpreso ao encontrá-los à nossa porta. Eles pareciam amigáveis o suficiente, mas a linha do questionamento deles me deixou desconfortável. Ficou claro que eles estão tentando acumular artefatos poderosos, procurando consolidar o poder. Tá, então ninguém sabe a localização do cajado? Ninguém aqui faz. O Sinodo parecia convencido de que estava em algum lugar em Skyrim. Eles perguntaram sobre as ruínas de Inzuft, mas é tudo que me lembro. Parecia que eles estavam indo para lá, embora fossem bastante secretos sobre o porquê. Disponho que se você está determinado a procurar a equipe, há uma chance de que eles ainda possam estar em Mersoft. Só não espere que eles cooperem. Tá bom. O que você pode me dizer a mais sobre o cajado de Magnus? Eu não tenho realmente certeza. Feito e usado pelo próprio Magnus, se você acredita nesses tipos de coisas. Acredito que ouvi dizer que é a única coisa que poderia conter adequadamente seu poder. O tipo de enfeite que os magos dos tempos antigos adoravam fazer. Eu não acredito muito nisso não, cara. Magnus é um deus, tá? O deus da magia, basicamente. É tecnicamente superior a um Aedra, em teoria. Não sei, não sei. A escala de poder é muito complicada de falar. O meu palpite é que ele é melhor que um Aedra. Mas, ele é um deus, o deus da magia. E aí você pensa, caraca. Por que que esse cara iria precisar de um cajado físico na mão dele? Ele não precisa, entendeu? Uma coisa é igual os da Aedras lá, tem os itens daédricos deles. E aí é pro humanos usarem, entendeu? Os itens não são lá a coisa mais poderosa do mundo. São um jeito de eles influenciarem aqui nesse plano. Aí, beleza. Agora, falar que foi usado pelo próprio Magnus não faz sentido. Por que que você precisaria de um artefato pra usar o seu próprio poder? Afinal, o artefato só vai ter o poder que você der a ele. Então, você já tem isso como base. Então, nenhum item desses é usado pelo próprio deus. Esses tipos de itens místicos são usados pra discípulos, pra espalhar influência, pra esse tipo de coisa, né? Não faz muito sentido. Enfim, lá vamos nós pro nosso desafio. Porque isso aqui é muito mais sobre um desafio do que... Do que, na verdade, só seguir a campanha. Tá, então a gente tá mais ou menos no meio do caminho de Riften e Windhelm. Esse aqui eu acho que vai ser fácil, hein? Deixa eu pegar o meu mapinha que está aqui aberto no celular aqui agora. Eu vou fazer um xizinho exatamente mais ou menos nesse ponto. Porque aqui agora fica fácil de eu saber pra onde que eu tenho que ir. Não aconteceu igual outro dia que eu me perdi fodamente. Nossa, ficou bonitinho o mapa com xizinho vermelho. Vocês não estão vendo, mas... Enfim. Bora lá, então. Um pouco abaixo de Windhelm. No caso, pra esquerda, quando a gente vai olhando de frente. Então, tá bom. Pra ir pra Windhelm, a gente pode passar por alguns caminhos, possivelmente. Em teoria, eu já tentei uma ou duas vezes e deu meio errado. Mas, em teoria, a gente poderia passar aqui por trás. Só que isso aqui tá sendo complicado aqui. Sair daqui e chegar em Windhelm sem ser... Dá pra dar uma volta, né? Foi o caminho que a gente veio originalmente. Na verdade, se a gente tá indo pra Windhelm, vai ser o mais sensato, né? Vim por aqui, a gente vai pegar caminhos meio desconhecidos. Que é fácil de se perder. E o Windhelm fica aqui na virada dessa costa. Então, teoricamente, faz sentido. O único problema é... Pode ter um urso aqui na frente, dependendo do level. Quando a gente chegou aqui poucas... Poucas horas atrás de gameplay aí... Eram lobos, né? Dois lobos, o que é um problema. Não é fácil, não. Mas se vier o urso, eu acho que é pior ainda ali, ó. Já vi o maldito. Quero nem saber. Aqui eu não tenho como vencer só na base do Flames. Aqui tem que ser... Fantasma imorrível! Eu escolho você! Uma presença. Eu sinto uma presença. E aí, Fantasma Irrível? Cara, o... Uma boa sacada foi o... Ah, é o Bardo. Ih, fudeu! Uma boa sacada do carinha que fez o mod aqui da dublagem... Foi de ter colocado até mesmo arquivos de personagens mega... Secundários, terciários, sei lá. Como é o caso do Fantasma Imorrível. Como é o caso do Dremora Lorde. Vai, beleza. Dremora Lorde é fodão. Claro que é. Mas... Ainda assim, é algo muito secundário. Não é que tem diálogos pra história avançar. Não é que tem missões envolvendo ele, né? Mais dois lobos ali. Vamos tentar passar batido? Será que dá? Vou esperar aqui uma horinha. Pra regenerar minha mana. Que vai que, né? Vai que dá ruim, né? Só passa batido. Passa batido. Moleza, moleza. Caraca, tem um peitoral ali. Era uma estátua de alguém, né? Eita. Mago de... Luta de magos. Vamos observar? Só como telespectadores? Mago de fogo contra mago de gelo. Quem vai ganhar? Ih, foro pra faquinha porque deu ruim pros dois, hein? Agora é a hora que eu chego e acabo com os dois. Quem ganha? Foguinho? Gelinho? Ou? 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 Acabar com sua vida miserável. Conjuração! Ah, Lidia já começou a tacar flechada ali também. Boa! E aí? Duelo de magos! Quem é o mago superior? Quem é o mago superior? Lambam minhas botas! Seus coxinhas! Tem nada aqui. É... Se eu não me engano, isso aqui apareceu outro dia em algum outro episódio do Detonado. Mas sempre tem gente que pergunta, ah, o que que é isso do mago de gelo contra o mago de fogo? Cara, não tem motivo por trás nenhum, tá? É só porque fogo e gelo são elementos opostos, quiseram colocar um encontro aleatório de um mago versus outro mago e é isso. Não tem mais nada por trás, não tem... Ah, nossa, uma Lorde, 30 minutos... Não, não. Não tem nada. É só um encontro completamente randômico aí. Completamente aleatório. Talvez o mais sem informação possível, porque até outros mínimos ainda tem alguma coisa. Por exemplo, o que a gente encontra o Orc que quer morrer. Que inclusive apareceu outro dia aqui, não apareceu? Ou minha memória tá ruim? Acho que apareceu. É... Mas se você tem lá o Orc que quer morrer, que já tô velho, assumiu um novo líder na tribo, não tem porque eu ficar lá, acendo um peso pros outros e tal. Você tem todo o contexto da cultura Orc, de que só sobrevivem os mais fortes, de que se você não puder lutar pra valer, você não tem utilidade, que você não quer ser um peso pros outros. O que esse barulho é de... O que é essa música aí de... De batalha? Enfim. Então você tem todas as informações de o que é um Orc, por exemplo. Ah, você encontra... Tem um encontro aleatório dos vigilantes de Stendhal e os vampiros. Você sabe que tem as informações dos vigilantes do Stendhal. Que eles são caçadores dessas animosidades, esse tipo de coisa. Dessas criaturas que não deveriam estar nesse plano. Então, quase todo encontro você tem alguma coisinha. Ah, os nobres andando de cavalo. Estão indo pro casamento da Vitória Vichy. Que é a prima do imperador. E, depois de realizar a missão, você pode encontrar consequências disso. Que é muito legal. Mas, na verdade, a gente já dá pra encontrar até antes. Que são eles voltando tudo ferrado, né. Então, tudo isso tem algum contextozinho. A porra do Mago de Gelo e de Focos não tem nada. É só dois lutando um com o outro. Então, enfim. Acaba sendo coisa... Tem outro que é no mesmo nível. Que é quando você... Quando você encontra o... Um assassino aleatório. Um ladrão aleatório querendo te roubar. Assassino não, um ladrão. O ladrão querendo... Ele vai te falar... Passa suas pertences e tal. Obviamente, essa daí não tem nenhuma informação também, né. Agora aqui vai ficar um pouco mais complicado. Porque eu não me lembro exatamente como é a entrada pras ruínas de Misuft. Eu só sei que a gente vai passar aqui por Kain's Grove. Que é o lugar onde tem a batalha. Olha, Kaditos. Caraca. Inclusive, alguém falou outro dia que tava com um toque aí. Eu tenho 366 de pesos. Eu não vou nem poder pegar recompensas ali nessa dungeon. Cadê o velho? Mercadorias e armas. Tudo à venda por preços justos. Vem comigo, Kadit. Eu te dou as boas-vindas, amigo. Como posso te servir? Tobias tem mercadorias pra vender. Tá louco? É... Deixa eu dar uma olhada aqui. O que eu posso vender aqui? Nossa, eu tô lotado de coisa, cara. Lotado, lotado. Eu tenho coisa pra desencantar pra quebrar o item. Iron Dagger. Pra que eu tô carregando isso? Arco Orc. Descarta isso aqui. Espada Orc. Eu tenho que entregar isso aqui pra Lidia, né? Eu vou entregar que tá encantada. Melhor. Ah, alguns cajados. Eu não uso cajado, cara. Eu nunca uso cajado. Cajado do familiar. Great Sword. Ah, uma massa de fogo. Vou desencantar. Dando a magia. Ah, deixa isso aí. Ah, cajado de paralisia. Só que eu não tenho grana. Ele não tem grana pra me comprar isso aí. Ah, deu uma diminuidinha, vai. Tava em 366. Que seu caminho te leve a areias quentes. Obrigado. Bem-vindo a você. Ah, essa guerra deixou as viagens mais difíceis? Bem, o contrário, na verdade. Estes soldados são alguns de nossos melhores clientes, pois oferecemos suprimentos e mercadorias que eles não conseguem obter por outros meios. A ideia de Rezatz vir para cá agora, enquanto a terra está em turbulência, onde outros viam apenas perigo. Ele viu oportunidade. É exatamente o que eu ia falar nesse instante. Tem gente que sabe aproveitar as oportunidades que estão por aí, né? Se ele fosse lá um Kadit. Ah, não quero muito perrengue na vida, não sei o que. Ele continuava lá em Elsewhere. Onde tem 500 outros Kadits. Tudo vendendo também igual ele. E pronto. Agora, se ele vem para cá e vem para um lugar que está muito... Está bem ferrado, vai. A descrição de Skyrim no momento atual é um lugar meio dominado por bandidos, criaturas, onde as estradas não são nada seguras e tal. E é a maior verdade, porque se a gente vai lá para o lado de... Se a gente vai lá para o Whiterun, você tem um forte dominado por bandidos do lado da cidade. Entendeu? Uma cidade que é um centro econômico da província e tudo mais. Centro econômico e geográfico de importância e tudo mais. E aí você vai e tem um forte do ladinho da cidade, pertinho da cidade, dominado por bandidos. Não faz qualquer sentido se fosse uma província minimamente estável. É porque o negócio está baqueado, baqueado mesmo, entendeu? O que acontece? Mizuft fica por aí, nessas montanhas. Como bom aventureiro, a gente vai na base da tentativa e erro, eu acho, né? A vantagem que eu tenho é que eu sei que é uma ruína do Emmer. Então, supostamente, na entrada já devem ter aquelas pistas de uns negócios de ouro lá. Caraca, eu ainda falei mais cedo. Ih, assassino! Armadilha! Sai fora! Mata a Sargoniana! Ah, os mãozinhos direitos aí agora. Ah, os mãozinhos direitos. Aí! Opa! Ah, não! O jogo fechou! Cara, como assim, velho? Caras, então, né? Como vocês ouviram pelo meu desgosto com a vida aí, o jogo tinha fechado sozinho, cara. Realmente, as últimas atualizações do jogo estão complicadas. O meu PC é uma máquina de potência e vai rodar um jogo de 2011 e está fechando com frequência. E não está acontecendo com outros jogos mais recentes e tudo mais. É complicado, viu? É, mas enfim. Fechou sozinho aí. Vamos voltar. O que eu ia dizer é, no frame, no último frame ali, estava derrotando a Argoniana já praticamente, né? A pergunta que eu mais ouvi no canal ao longo desses anos... Obviamente, os mãozinhos direitos são fodas, né? É... Mas e era que Argoniana não é mamífero? É meio lagarto? Por que que tem peito? Cara, pfff... Você vai procurar esse tipo de lógica? É sério. É óbvio que não tem explicação. Nunca haverá. Se algum dia tiver qualquer coisinha, vai ser só tapa-buraco. Não existe motivo. A partir do momento que a Argoniana é inspirada em um animal do nosso mundo real. Não é que ele é um negócio do zero, sabe? Um negócio escroto lá, estilo alienígena e tal, que fosse um negócio único. Não, ele é completamente inspirado em lagartos do nosso mundo. É... Então, obviamente, tem motivo zero pra ter peito, né? Então, não tem explicação. Mas eu só ia comentar esse fato curioso aí. Já chegamos já aonde a gente parou. Foi bem naquela subidinha. Menos mal. É... Vamos... Vai ter algum encontro aleatório aqui agora. Deixa eu dar um quick save só pra... Não ter amolação caso dê errado, né? Mas, enfim. Os mãozinhos direitos e a foda... Ah, não. Eu não posso permitir isso, não. Eu não posso permitir isso, não. Não posso permitir isso. Lidia... Eu te cubro. Eu jurei carregar seus fardos. Eu te cubro é sacanagem. É... Aqui. Eu vou... Eu tenho que te entregar alguns itens novos aqui, porque você tem que estar mais preparada. 10 de dano de magia, mais 10 normal. 11 mais 15 de fogo. Olha, essa massa aqui tá bonita, hein? Tá melhor que aquele... Que aquela espada orca, inclusive. Vai. Fica com ela aí. Armadura. O que a gente tem pra ela aqui que seja melhor do que o que ela tá usando atualmente? É porque eu acho que ela só usa armadura pesada. Então, dar essas armaduras aqui de paiófica não vai resolver. Deixa eu entregar uma pra ela. Não, e não mudou nada. Ela não usou. Ela só pega coisa pesada, se eu não me engano. Ah lá. Por ser uma guerreira, ela está limitada a só usar essas coisas de gente bruta. Que não sabe como agir de verdade. Continue lendo. Ah, como assim? Eu te dei uma massa maneira, véi. Mas que desgraça. Eu quero trocar algumas coisas com você. Mano, me dá essa espada, então. Continue lendo. Agora sim. Vai. Vamos lá, gente. Ah, é isso. É o seu melhor. É isso. É o seu melhor. Por que meu short não tá ativando? Eu parei aqui, não sei se vocês repararam. Ué, o meu short tá aqui. Os lobos malditos. Não. Tô quase morrendo. Ui. Tô quase morrendo. Mata esse lobo, gente. Cadê o Stormcloak? Eu acho que dessa vez ele se salvou, lá. Ah, garoto. Vem cá. Eu tô quase morrendo. Não me faz correr. Não. Eu quero te libertar. Seu maldito pilantra. Ai, meu Deus. Eu vou ter gasto a minha estamina tudo. Vai acabar a minha estamina. Vai acabar a minha estamina. Vai. Vai. Não. Acabou a minha estamina a meio metro. Vem cá. Eu tô voltando o meu caminho inteiro. Seu desgraçado. Ai, cara. Que ódio. Aqui. Ux. Libertar. Você conhece algum verdadeiro filho? Ou filha de Skyrim? Diga-lhes para ir a Windhelm. Cara, você é o cara mais cagado do mundo. Você foi libertado de fora. Você vai andar cinquenta metros e vai chegar ali já. Você é muito sortudo, velho. Muito sortudo. Na verdade, só a sorte começou quando o jogo fechou sozinho. Porque senão você nem teria aparecido aqui no meu caminho. Então, até mesmo a algoritmo mancia tá do seu lado. Muito bom. Conseguimos matar três imperiais, hein. No primeiro, no terceiro vídeo, eu acho. Quando eu fui pra Whitthorn, a gente pegou uns imperiais também no caminho. E eu tive o maior perrengue pra enfrentar os três. Eu não lembro se eu tava sozinho ou se o Fandau estava próximo de mim. Mas, enfim. Eu não devia ter atacado eles de primeira, né. Eu talvez agora vou tá com um crime na cabeça. Se bem que eu tô indo lá de Windhelm. Então, que crime exatamente que vai me colocar por eu ter atacado imperiais? Pelo menos não deveria acontecer. Eu não sei se vai rolar ou não, mas não deveria. Teoricamente, era pra eu ter ganhado os favores dos Stormcloaks ali. Do pessoal de Windhelm ali. Enfim, deixa eu dar um quick save de novo pra não ter que ir. Inferno, tá isso tudo de novo. Ô, dificuldade. Isso tudo só pra chegar no lugar. Vamos ficar de olho nas montanhas. Não deve tá longe, cara. Não deve tá nada longe. Acampamento de gigantes ali já... Tô com receio de já ter passado. Não sei se vai ter uma estradinha ou não. Ah! Seu lobo maldito. Olha, larga essa porra desse arco, minha filha. Acabou de matar o lobo lindamente, né. Mas... Larga isso, cara. Você não nasceu pra ser arqueira, não, porra. Eu vou ter que... Não vai ter jeito. Eu vou ter que caçar um mod lá que retira o arco de companion, velho. Não tem condição. Tá num nível ridículo, ó. Escutei um lobo já nas minhas costas. Sai fora! Que eu acho que o lugar tinha neve em volta, cara. Eu posso tá enganado, mas... Parecia... Ah, acampamento de bandidos. Péssima ideia. Deixa eu botar esse carinha aqui, porque no momento eu tenho zero lindias próximo de mim. É um tigre. Fantasma! Fudeu. Gastei toda a minha mana e o fantasma me abandonou. Dez metros de distância. Fudeu, fudeu muito. Deixa eu esperar aqui. Que porra, fantasma? Você tem que andar comigo, caralho. Hum... Aê. Desgraça! O que que foi isso? Nossa! Só um touro tenta matar os mortos! Cara, graças a Deus, o pessoal fica falando... Não, eu tinha que jogar com facecam. Vocês viram o pulo que eu dei aqui agora? Deve ter dado pra eu ter uma noção, só pelo barulho, né? Mas... Puta que pariu. Ah! Nossa, esse cachorro morto-vivo é da edição de aniversário, então eu não tô acostumado com essa bosta, mano. Apareceu um dos zumbis aqui, pelo jeito é uma coisinha que poderia acontecer da... Ah, eu esqueci, entrei no mapa. Droga. Craig Solo... Craig Wallow Slope. Eu só fiquei curioso pra ver que lugar era esse, porque na edição de aniversário, teoricamente, não era pra adicionar isso daí. Mas enfim, e só pelo barulho vocês devem ter te dando noção do quanto eu me assustei. O bicho não é comum do jogo, cara. Eu tô acostumado com esse jogo há décadas. Eu não tô acostumado com a versão de dois anos atrás. Cacete. É... Eu só vi um treco mexendo na graminha de baixo, velho. Não era... Não parecia um lobo, não parecia nada. Um milissegundo pra você reagir. Ah, não. Enfim. Mas de todo jeito, né? Como deu pra ver ali pelo mapa, eu ia chegar no lugar certo, né? Eu tô encaminhando aqui, bem no cantinho certo. Eu marquei bem no mapa, eu marquei bem. Por via das dúvidas, eu fui olhar ali do canto, mas... Eu estava correto. Acho que eu vou ter que descer. Não tem caminho por aqui. Agora, calculem, né? Se eu levei uma daquela ali... Ah, chegamos. Se eu levei uma daquela ali só rapidamente a câmera, assim... Calcule se eu estivesse num VR. Nunca joguei num VR, mas calcule... Eu imagino a desgraça que ia ser. Os sustos elevados ao extremo. Elevadíssimos. Um coelho. Como eu mostrei outro dia, eu já matei três coelhos, né? Três coelhos. O que essa coisa tá fazendo aqui? Essa aqui vai ser a saída da dungeon? Não! Não queria entrar aqui agora, não. É porque o caminho é lá em cima. Eu tenho certeza absoluta. Vamos ver o que a gente vai achar por aqui. Nossa, mas... De prima... Consegui chegar bem perto, hein? Ah... Ah, não. Caramba, mas... Onde eu tô aqui, velho? Virou uma nova aventura. Quebrando meus lockpick tudo à toa, cara. Me irrita quando você não consegue nem achar o pontinho de onde começa. Nossa, isso aqui vai ser nível expert ali embaixo. Ah... Eu voltei porque eu sabia que... Nunca é fácil. Ah... Caraca, mas o ponto... O ponto de mexida aqui é muito baixo, cara. Nossa, era mais pra baixo. Era pra direita, eu fui pra esquerda. O ponto de ativação aqui é muito baixo. Aê! Eu não acredito que eu fiz isso. Sendo que era ali do lado. Ah... Vai ser... Ih, eu não vou mexer com isso aqui agora, não. Ah... 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 Não, não, não. Pega isso aqui, encantado. Deixa esse item aqui. Oh, oh. Pega ele, vai. Ah... Se não me engano, vai estar aqui no miscelânea. Aqui, ó. Glow in crystal shard. Cara, eu não me lembro o que que se faz com... Opa. Eu tô vampiro ainda? Ah, não. Ah, sanguinários vampiros. Caraca, eu não tinha tomado uma poção de cura? Ih, tô pesado. Caraca, eu só peguei um machado. Ah, como eu dei load, eu não vendi os itens lá no coisa. Beleza? Nossa. Aí não. Ah, que machado aí, vai. Nossa, eu não conversei com o Cadito. Nossa, que desgraça. Mas tá tudo dando errado já. Eu não acredito que eu abri aquela tranca aqui, eu podia ter aberto essa de aprendiz. É pra chegar ali do mesmo lado. Você abre essas duas ou você abre a edifissona. O imbecil abriu um edifício e uma edifissona. E largou só a facinha sem abrir. Muito bom. Excelente, excelente. Depois eu tenho que pesquisar aqui pra eu me lembrar o que que faz com esse pedaço brilhante. Ah, era a Lídia, mano. Com esse chifre também. Puta merda, mas eu achei que era um minotauro, cara. Nem tem minotauro nesse jogo aqui. Só em T6 voltará, vai, confia. Que merda, viu? Hoje tá foda, viu? Hoje tá tudo dando errado, né? Pelo amor de Deus. Lá vamos nós, então, interagir com o sínodo agora. Cristal se foi. Encontre para tu no oculore. O melhor é o... Ele tem a voz mó grossa. Aí ele tem o gemidinho igual a qualquer personagem genérico padrão. Uá! Morrando. Ai, ai. Chave e... Não sei o que é de pesquisa aqui. Diário de pesquisa. Ah, tendo ente gravos. O conselho está sabendo da falta de progresso nos esforços do seu grupo. Eles estão particularmente desagradados de perceber que você... Que as suas especificações em se focar no cristal foram completamente incorretas. Todo conclave de Binder trabalhou sem descanso e o conselho tem certeza que esse novo cristal vai atender as suas necessidades. Você está aqui confiando com a entrega que o cristal é nesse lugar. Completando seu trabalho e entregando um relatório completo ao conselho com tudo que for possível. Conselho, eu confio que você irá entregar esse cristal para o oculário pessoalmente e que não vão haver complicações a mais. Primeiro adjunto, Onum Raul. Ok. Detalhe, eu encontrei em pedaço de um cristal. Tem relação com isso aqui? Teoricamente não era pra ter, né? Ai, lá vamos nós lutar com um monte de Dwemer agora. Ai, como eu odeio essas máquinas, cara. Eu adoro a teoria, mas eu odeio ser inimigo delas, né? Qual a possibilidade de... Ser ruim? Vemos aqui que era bem ruim, né? Nada. Aranha! Eu te desafio! Que isso? É o seu melhor? Que isso? Essa voz da Lidia é armadilha. É muita magia. Tem um defeito no jogo também. Especialmente pra... Pra... Eu não me lembro se tem alguma parada de dano extra pra elas. Elas deveriam levar dano extra de duas fontes, cara. Elétrico, porque obviamente máquinas deveriam levar... Deveriam levar dano extra de eletricidade, né? Que querendo ou não interfere nos circuitos, caramba. E elas em específico deveriam levar dano extra de fogo também. Porque... Elas tem uma quantidade grande de óleo nelas. Então é bem improvável que com todo esse fogo que eu taquei... Nem um pouquinho entre em contato lá com a parte interna, sabe? Elas deveriam levar dano extra por isso aí. Em teoria, né? Só pensando demais aqui, mas... Tá bom, né? Poção de estamina... Nada! Caraca. Um baú com nada é muito azar. Nossa, e tem outra. Esse Bobbiar vai ter Falmer também daqui a pouco. Ai, 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 acabei de me lembrar disso. Que lâmpada estranha. Ah, que vai sair daqui de dentro, com certeza. Opa, já saiu um ali já. Vem cá! Aproxime-se. Nossa, tinha outra aqui. O negócio é que com esse foguinho, eu faço muito pouco dano nelas. Ainda bem que tem a Lívia pra trancar ali. Se não... Uma tanque renata. Vai, morre, desgraça. Tá na última já, vai, taca o fogo todo de uma vez. Caraca, eu não causo nada de dano. Essa aranha é melhor que a outra? Pô, ela durou muito tempo. Deixa eu ver aqui quanto tá o meu Destruction. 30? Ótimo. Feito de fogo causa uns 25% a mais de dano. Ótimo. Magnífico. Dá uma melhoradinha já. Qual a chance de ter alguma coisa aqui, hein? Qual a chance? Hein, hein? Pequeno, hein? Eu aposto em 1%. Vem cá, sua aranha. Lívia! É isso aí. Como só tem uma, taca o fogo todo de uma vez. Taca o fogo tudo. Agora, teoricamente, vai começar a demorar um quarto a menos de tempo, né? 25% a mais de dano. Espero que tenha valido a pena. É uma Dwarven. Nossa, eu me lembro da primeira vez que eu consegui um elmo desse. A Lidia usava uma armadura como umzona. Eu dei isso aqui pra ela. Ela ficou parecendo um, sei lá, um Transformer, praticamente. Estou bem atrás de você. Como a gente vai ver que agora... Eu jurei carregar seus fardos. Foi na primeira vez que eu fui jogar... Como que é o nome? É, Dwarven Elmett. Eu cheguei nele aleatoriamente. Olha que coisa maravilhosa. Você lidera. Eu andava com a Lidia quase que exatamente assim. Só que ela tinha uma armadura de steel plate, que é linda. E aí funcionava muito bem. Ela tinha todas as peças menos o elmo. Eu tinha matado... É a primeira vez que eu joguei, tá, gente? Lá pra 2012, sei lá, 13 no máximo. Acho que foi 12. Não, acho não. Tenho certeza. Lá pra 2012, aí matei uma bandida. Inclusive, eu me lembro até hoje... Cara, eu me lembro muito da minha primeira jogatina. Primeira bandida exatamente aqui. A chefe aqui da torre e tal. Matei a chefe aqui desse lugar. E ela tinha, pela primeira vez, eu vi uma steel plate armor. Só que ela não tinha elmo. Ela tinha manopla, peitoral, calças e tal. E botas. Eu peguei tudo e dei pra Lidia. Passou um tempinho, eu entrei numa dungeon e achei esse elmo dourado. E aí ela ficou set completo, assim, né? Quem diria que vai sair de dentro desse estudo? Inacreditável. Que inusitado. Vamos lá. Devia também tacar duas mãos de flames, né? Eu tô comendo. Assim eu vou dar uma acelerada boa. Aí, garoto. Restaura minha mana aqui, né? Vai saber o que teremos mais à frente. Deixa eu dar um quick save também. Porque agora chegou parte de Falmer, ó. Oh, desgraça. Eu acho que eu me lembro desse corredor. Tem um desmoronamento de pedra. Logo em seguida. Um buraquinho que pode sair, Falmer. Ah, aqui as pedras. Então, se eu pisar... Ué. Nossa, Choros ali na frente, vocês viram? Como é que eu ativo essa bodega? Não era pra ser um negocinho no chão? Será que eu passei batido? Não é possível. Ou será que a armadilha é depois de eu ter passado? Porque aí eu ficaria fechado aqui. Eu não ia poder recuar. Vem cá. Seu Choros fedido. Derruba essa bodega. Não tem como derrubar. Bosta. Não. Não, não, não. Não, não. Fodeu. Não. Não. Sai. Ih, morri. É, então. Como a gente vai matar esse Choros? Nossa, elmo de cristal é muito bonito, inclusive. Eu queria usar as pedras. Eu queria derrubar elas ali. Só que elas não caíram. Será que bugou e não carregou a armadilha? Não é possível. Ah, eu tô com um arco salto. É porque eu não vendi pro cardíaco. Nada. Tenham fé, irmãos. Ah! Seu bosta! Ai, ai! Lidia! Chama a atenção dele aí. Ó, na base da arquearia intuitiva. Hum? É porque mais de perto eu não preciso decalcular tanto decaimento. Hum? Não preciso calcular nada de decaimento. Ah, vai é subir. Vamos lá, Lidia. Trabalha em conjunto. Esse aqui, ó. Como eu falei desde o começo, Tobias o arquimago. Agora ele tá na parte mais arque. Enquanto em outras ele tá como mago. Sai de mim. Acho que ele começou a morrer, hein. Quando ele começa a fugir, ele tá com pouco HP. Ai, não, 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 não. Não! Eu morro fácil. Não! Ai! Ai! Ai, ele nem mexe, né? Confuso agora. Cadê? Ele tá lá, Lidia. Ô! Você precisa ir na frente, minha filha. Ah, eu cansei. Resolve isso pra mim! Porra, maldito! Vai lá, meu... Eu preciso dessa porra desse fantasma. Porque a Lidia não faz o papel dela. Que é ir de guerreira, entendeu? Cacete. Aí! Duas espadadas. A verdade é que eu tinha tirado 90% do HP dele já. Por causa das minhas flechas. Consegui já. Aqui, eu dou um quick save. Eu tenho que fazer um quick save a cada Charles que eu matar. Porque... É um negocinho difícil. Mais algum mago do sínodo. Esse é foda, né? No mínimo, podiam ter tacado umas roupinhas pra diferenciar. Então, é igual qualquer outro mago, praticamente. Beleza. Vai, a maioria dos magos que você encontra... É uma túnica preta. E esses aí estão até azulzinhos. Ah! Ah, não. We're going in a count. Esses aí ainda estão de roupinha azul. Ainda vai. Mas, mesmo assim, podia ter uma roupa mais diferenciada do sínodo, né? Pra quem não tá há tanto tempo aí no canal. Existem alguns livros que eu trago aqui de biblioteca. Que eu vou lá e leio todo o livro. Leio, interpreto. Fica legal, eu acho. As histórias que tem aqui. Argonian Account é uma das melhores. Se não for a melhor saga que tem aí. São quatro vídeos. Tá como iniciativa argoniana. Se você digita aí, Herak, iniciativa argoniana, deve aparecer aí normalmente. É aqui que tem a droga da armadilha. Seu maldito. Deixa eu ver se tem alguma coisa de lá. Ah, é mais. É claro. Parabéns, seu imbecil. Aqui vai ter um Chorus ali. Eu queria usar essa armadilha. Ai! Filha da puta, eu não vi ele. Camuflado, desgraçado. É um Chorus mais comum, pelo menos. Ah! Nossa, hoje eu infarto, tá? Sem sacanagem. Nossa, tem dois. Não, não, não. Eu sou apoio. Ai, não. Caraca. Eu tava em cima da pedra, ele pulou em mim. Que sacanagem. Ai, não, 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 não. Pera aí. Ainda aqui? Fica aqui. Eu vou permanecer de guarda aqui. Véio! Não! Sou imbecil! Ah, caralho! Talvez ainda tenha causado algum daninho, mas puta merda. É porque essas pedras são meio bugadas. Mesmo depois de já ter caído, elas ainda causam um pouco de dano ainda. Faça o seu pior, sou imbecil. Eu ainda tenho que me lembrar de te chamar de volta, porque senão aí você não vai me seguir, né, no desgraçado. Se eu não te falar pra voltar, você não vai me seguir. Eu vou guardar minha mana, porque se eu... Eu morro. Se o meu fantasma morresse, eu ia me chamar uma. Boa, fantasma. Desculpa, eu não confiei o suficiente em você. Só pra explicar, as pedras são meio bugadas, ó. Talvez eu possa estar andando aqui agora e vou levar dano ainda, né? Então, mesmo ela já tendo caída. Caída há muito tempo. Tipo, essa aqui acabou de me causar dano. Não sei como ela chegou em mim, já que ela estava lá pra trás, mas tudo bem. Não tem problema. Bugar contra mim já é oficial já do jogo. É evento canônico. Se tem Chowrus, tem a porcaria dos Falmer. Vou começar a brotar já já. Ah, 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 ah. Não, não. Isso aí é um inferno secreto. Tá dando um daninho de fogo só de suporte. Caso alguém se enxerga... E, Araki, por que você ataca sem parar? Primeiro que eu... Quer dizer, na verdade, faz vários micro-ataques ao invés de fazer um ataque de verdade. Primeiro que nesse momento eu estou sem mana, porque Conjura aí ele gasta toda a minha mana. Segundo que é mais eficiente quando você está atacando com esses flames de fogo e tal. É, que você taca uma vez e ele fica queimando ali por, sei lá, três segundos. Sei lá. Ah, eu não vou abrir isso não. Eu não tenho nem inventário pra ficar carregando as coisas. É, ele fica queimando por três segundos. Então ele fica levando dano de fogo por três segundos, sei lá. E aí você fica fazendo isso eternamente ao invés de gastar todo o teu flame de uma vez. E depois você já não tem mais nada. Sai de mim, sua aranha. Cadê a Lidia? Lidia! Nossa, o fantasma é muito melhor do que o resto, viu? Na moral, ele é muito bom. A Lidia ficou pra trás. Então só vai voltar se eu for buscar atrás dela. Eu não vou não. Na moral. Não vou mesmo. Larra ela pra lá. Nossa, lá vem mais. Ah, não, 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 não. Não, não. Ui. Vai, fantasma. Vai, fantasma. Eu só tenho você. O fantasma imorrível e o arquimago. Dá pra pesquisar um livro. Eterna favela sempre. Eterna favela sempre. O que ele tá falando? Originalmente. Vambora, meu filho. Vambora, fantasma imorrível. Caraca, o bicho tem muita graça aqui. Tô mal, fantasma. Deixa eu descansar pra recuperar minha mana. Ah, e vou beber esse óleo aí. Por isso que eu falei que tinha que ter fraqueza contra fogo, tá vendo? Nossa. Tá acabando já. Eu tô de saco cheio dessa dungeon. Ô, Lídia, você... Como é? Ah, vampirismo nível 2. Puta merda. Como eu odeio ser vampiro, velho. Mano, tenho certeza que é daqui porque isso é que é um lugar fechado, né? Acho que a passagem é lá em cima. É lá pra esquerda. Eu não tenho inventário. Não adianta eu ficar pegando itens a mais. Infelizmente, não adianta. Ah, e aqui tem esfera. Puta merda. Aqui tem esferas. Esse negócio aqui é uns pistão que te empurra, se você der bobeira. Mortal tolo. Ninguém se esconde dos mortos. Não vou fazer nada não. Deixa eu fazer ali. Torcendo pra não surgir mais nada. Ah lá. Viu? Pisou nas armadilhas, o pistão joga. Tem outras dungeons que nem precisa da armadilha. Os pistões já ficam agindo já automaticamente. E aí você não pode fazer nada. Você só é arremessado lá pra baixo. Menos mal que quase sempre é só um arremessozinho de nada. Não, não cai não, meu filho. Não cai não, pelo amor de Deus. Graças a Deus. Boa, fantasma imorrível. Meu garoto. Vamos embora. Só corre, só. Só corre que não tem mais nada aqui de útil. Mete o pé, mete o pé. Ah, começou. Estava demorando. Estava demorando. Parte 2 agora com Falmers. Eu achei que estava no finalzinho. Ah, finalzinho. Eu acho que eu me lembro aqui agora. Tem uma bruxa Falmer lá na frente. Que é uma desgraça de derrotar ela. Esse é um problemaço. Eu sei que tem um Falmer aqui. Só que ele pode estar ali. Ele pode estar de golpear um dos lados. Mortal tono. Ninguém se esconde dos mortos. A pergunta é... Se o fantasma anda, ele não deveria fazer barulho, né? Assim, claro que não tem nada a ver se você for parar de pensar de verdade. Bom, porque... Da mesma forma que ele consegue acertar uma espadada no inimigo, é óbvio que ele tem um corpo físico ali, entre aspas, né? Que tem pelo menos contato físico e tal. Que pode... Que... Como é que fala? Já que ele interage com o inimigo, ele pode interagir com poeira do chão, também com as pedrinhas e tal. Então, obviamente, ele faria barulho quando ele... Ah, não! Eu já sei porque a Lidia não veio. Puta merda, velho. Ah, não. Fica aí, fantasma. Eu não acredito. Eu mandei ela esperar aquela hora, vocês lembram? Ai, cara, desgraçado. Ativou a armadilha andando. Ah, cara. Que ódio. Mano, eu não acredito que a Lidia ficou tão pra trás assim. Eu só descobri lá na frente que ela tinha ficado pra trás, porque eu falei... Mano, eu entrei numa segunda parte da dungeon, é impossível o company não te acompanhar. Como desejar, meu Tani. Eu te gerei você com minha vida. Ela podia estar o quão longe fosse, ela podia nunca ter entrado na dungeon e tal. Ah lá, veio. Ela poderia nunca ter entrado, que mesmo assim ela seria teleportada quando eu vou pra dungeon parte 2, entendeu? Assim, nunca ter entrado seria impossível também, porque ela seria obrigada a entrar na parte 1, mas enfim. Só ela estando com o comando pra ficar parada é que ela não apareceria lá, ou se ela tivesse morrido. São as duas únicas hipóteses. Aí, enfim, vamos pra lá de novo. Foi, voltamos pro lugar onde a gente parou. Tô com a Lidia Arqueira, ou seja, quase inútil. Só que assim, eu ia largar ela também lá na dungeon, ia ser uma desgraça, porque... Não ia poder recrutar outro companion, ela ia ficar perdida ali pra sempre. De todo jeito eu ia me ferrar, então era melhor buscar ela ali agora, do que depois... Dar a maior lenha, né? Vamos lá, ô fantasma, eu tô meio de saco cheio, eu não vou ficar... Deixa eu dar um quick save, porque não tem que buscar ela de novo, né? Eu tô meio de saco cheio desses caras já, eu só vou meter o pé. É, vocês lutem aí se vocês quiserem. Aqui, ó. Nossa, aqui vai ser ninho de Falmer. Ô, meu... Na verdade, vai estar cheio de Chauros, né? Não sei que é o pior. Tenho certeza que vai ter Chauros pra caramba aqui. Ouço barulhos. Deu? Ai, o veneninho dele passou raspando na minha orelha. E agora eu trouxe um fantasma mais enfraquecido, porque eu tinha gastado toda a minha mana agora mesmo. Ele vai estar coxinha. Nossa, ainda tá vivo. Fudeu, a gente vai estar cercado. Mata, mata, mata. Ui. Mata. O que você está fazendo? Ah, surgiu outro. Ruda! Porra, que desgraça. Morreu. Aqui é de novo a batalha do Mago de Fogo contra o Mago de Gelo, hein? Ux. O fantasma ainda tá vivo. Agora ele já era, claro, né? Mas... Porra, Lidia. Sai da frente, mano. Sai fora, velho. Ainda existe Chorus? Não, o corpinho dele ali. Muito bom, fantasma. Pelo jeito, o fantasma já tinha avançado lá pra frente, porque ele não voltou pra mim, né? Ele matou o Chorus e seguiu em frente ali, ó. Então tem coisa pra cá. Com certeza. Com muita certeza. Com muita certeza. O Ostrudar! Vamos lá. Vamos lá. Eu vou, o fantasma imorrível. Aproveita aí, eu dei a abertura. Ui, dois! Ai, fudeu muito, Lidia. Nossa, mas aqui agora... Se bem que eu tô com pouca mana, né? Eu não posso gastar tudo. Eu vou ter que ficar revezando. Só pra ficar bonitinho pra vocês, ó. Mão à esquerda, mão à direita. Ao invés de fazer tudo com a mema... Um foi. Uhul! Nossa, brotou mais um. Nossa, tem uma maga no meio. Um mago, senhor. Só um duro! Tenta matar os mortos! Agora você vai parar. Não, Lidia. Ei, velho. Mata o Chorus. O Chorus é o mais perigoso. Você tem que ser a maldição da morte. O Chorus já foi. Olha isso! Meu fantasma tá quase morrendo. Fantasma, a gente precisa dar um jeito urgente. Você vai desaparecer em alguns segundos. Uhul! Contemplem, Tobias! O Arquimago foi finalização dupla, hein? Foi golpe de anime isso aqui. Foi golpe de anime. Foi golpe de anime. Vou comer tua orelha. Só como recompensa. Golpe combinado, pô. Todo anime tem isso. Quem assistia Super Campeões aí, ó. Era o chute duplo. Um com a perna direita, outro com a perna esquerda. Os dois chutavam ao mesmo tempo. E aí dava um super chute com efeitos imprevisíveis. É a mesma coisa que agora. A Lidia tava dando uma kill can ali. E eu tô tacando fogo nela, então. Na bruxa lá, então. Dá um quick save, porque vai saber o que mais tem aqui pela frente, né? Não quero ter que ficar voltando. Quando eu tô jogando, sei lá, só por minha conta, é uma coisa. Agora, quando eu tô jogando assim, ou em live, ou principalmente em vídeo, é meio chato ter que ficar voltando o mesmo caminho de novo, né? Eu pelo menos acho. Então, seria bem melhor se vai voltando em caminhos próximos. Se por acaso morrer, que seja pra não voltar muito lá atrás. Qual a chance de ter um Falmer aqui? Ai, fantasma. Eu trouxe um fantasma enfraquecido de novo. Vai lá, Lidia. Eu não vou fazer nada. Porque não tem como eu atacar ele daqui. Só dá pra atacar vocês. Se eu fosse tacar meus Firebolt, eu ia gastar minha mão inteira e não ia acertar quase nenhum. Sem qualquer auxílio de mira, ia ser um pouquinho difícil. Então, é melhor eu não fazer nada nessa situação. Descansa. Restaura minha mana. Vai brotar alguma coisa? Tô de olho em todos os cantos. Ui! Como eu tô de olho em todos os cantos aí? Nossa, a Lidia tampou uma, mas que maravilhosa. Achou que o fantasma é transparente? Deve dar pra passar dele, né? A flecha passa e vai direto no Falmer. Só confia, velho. Só confia. Boa! Ataque triplo, hein? Agora foi mais bonito ainda. A gente tá virando protagonista de anime aqui. Tobias e seus amigos. Tá bom. Ih, aqui tem inimigo perto. Se eu não me engano, vai ter um Charles Hunter aqui dentro de uma porta dessas. Deve ser daquela ali mesmo, se eu bobear. Aqui dá pra descansar. Maravilhoso. Um coisinha de lá. Dois. Enfrentem o fantasma imorrível! Vai lá, meu filho. Vai lá, meu filho. O dia chega para você. Ah, como que ela bloqueia pelas costas? Ah, você tá de brincadeira comigo. Nossa, essa aqui, ela foi muito arregaçada. Foi golpe de todos os lados possíveis. Comer o peixinho beta que ela tá carregando, né? Por que não? Só um tolo! Por que não comer o peixinho beta? Sempre é bom. Quem nunca, quando era criança, pegou o peixinho beta do aquário e comiu ele? É óbvio, é experiência comum. Evento canônico na vida de qualquer criança. Caraca, que nojo. Se isso realmente aconteceu... Eu não duvido, velho. Sempre tem essas coisas muito bizarras. Sempre tem alguém que fez essa porra. Eu não duvido nada que já tenha tido criança que realmente comeu o peixe. Eu não duvido nada, nada, nada. Eu não sei se é daqui... Ui, o que foi isso? Ou se é de cá... Acho que aqui vai... Olha o barulhinho. Aqui tem um Chorus. Esquece. Lembra que eu falei agora mesmo? Ah, tem uma porta aqui. Tem um Chorus. É, aquela lá. É, aquela lá mesmo. É, que desgraça. Que coisa horrorosa que seria abrir... Deixa eu esperar aqui pra restaurar minha mana. Nossa, graças a Deus. Último andar. Ô, coisinha demorada. Morre! Eu tô com sangue no... Ih, tem um Chorus! Não, 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 não. Eu tô com sangue nos olhos, mas eu tô com medo no coração, velho. Chorus não dá não. Vocês viram? Os Chorus me mataram duas vezes aqui hoje. É duas, três morridinhas e já acabo com uma HP. Ninguém merece. Morreu? Quase, né? Morreu? Caramba, gente. Vocês já foram melhor, hein? É dois contra um. Um, um, então, a pluma de Deus. Sem condições. Toma muito cuidado de qualquer lado. Aqui vai ser a bruxa. A bruxa tá vindo. Morre, desgraça! Gente, eu preciso que vocês dêem um jeito nessa porcaria, senão... Eu não sou o guerreiro do grupo. Eu não posso ficar de costas pra lá também, porque os outros podem vir. Tá bom, não sei se tem que vir pro lado de cá, ó. A bruxa, ó. A presença. Capitão óbvio. Eu sinto uma presença. É, eu já dei um shout nela. Vambora, gente! Vem todo mundo! Vou poupar a minha mana, porque... Eu acho que o meu fantasma não vai durar a batalha toda. Vai, vou dar um pequeno apoio pra Lidia aqui. Só umas faisquinhas, só. Só pra botar um foguinho. Eu já falei que a minha especialidade é ser um acendedor de fogão, né? É só faisquinha. O meu fantasma morreu. Fudeu, fudeu, fudeu. Vamos lá, trouxe o fantasma a dois. Vai morrer. Ela vai vir pra mim ainda, se eu tiver muito perto. É melhor eu ficar aqui. Isso, garoto. Lidia tá quase morta. Eu tô até com Lidia atacado. Você nunca pode realmente me parar. Aê. Vai, fantasma. Eu e você. A Lidia tá meio enfraquecida. Ai, se você acerta na Lidia. O fono é terra. Vambora, gente. Vocês dois contra eles aí, vai. Não tem dificuldade. A bruxa morreu bem, hein? Morreu muito bem. Cristal de foco. Acho que era esse cristal aqui que tava sendo escrito lá no diário, né? Tem um minuto com aquele cristal que eu achei lá fora, velho. De ver os esquisitos aqui, ó. Acontece. Agora a gente vai ali pra cima. Não acabou ainda, tá? Ai, ai. Vambora, tio. Não era pra ter um diálogo aqui agora? Acho que nem rola aqui agora. Vamos lá pra baixo, então, de uma vez. Vamos. Sigam, meus bons. Ih, fechado. Está fechado. Será que eu realmente teria que vir por aqui? Será que não ficou uma chave no inventário da bruxa? Ai, caralho. Pode ser que eu tenha deixado um item pra trás, né? Deixa eu conferir na bruxa. Não, só faltou a ouroia dela. A menos que tenha uma detecção de ouro aí. Deixa eu tentar ali de novo. Cara, minha memória pode estar ruim, mas se eu me lembro bem... Era pra ter um diálogo aqui agora quando eu tentasse passar pela porta. Vamos por aquele caminho lá, então, velho. Estamos sem muitas opções. Acho que era isso que eu queria vir originalmente. Tanto que eu falei agora mesmo. Ah, vamos lá pra baixo. Era aqui mesmo. O que é que tem aqui? Estou preparado pra tudo. Aqui dentro vai ter uns negócios. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Ó, o que será que matou esses dois Falmer aí? O que será que é tão perigoso quanto uns Falmer aí? Aranha! Nossa, eu achei que era um giroscópio. Talvez seja pelo meu level, né? Se fosse o level mais alto, ia ter um... Geo of the Dlamour. Um... Uma Beyblade, basicamente. O... O Dlamour, que é uma bolinha lá que roda, nada mais é do que uma Beyblade. Só que ao invés de rodar pros lados, ele roda no geral, né? Ah, tá. Deixa eu pegar só a Pedrinha de Alma. Será que eu tinha que ir pra cá mesmo? Eu lembro que eu tinha que ir pra um dos lados recuperar um item, mas... Qual o item? Ah, aqui a chave, ó. Marco, não vou pegar. Tá bom, mete o pé então. Poção de cura sempre é bom, né? Fico poupando eternamente as minhas curas e... Não posso deixar passar quando encontrar alguma, não. Poção de cura e possivelmente uma poção do Defensor, ou poção do Cavaleiro, ou sei lá o que vai ser ali. Tem um monte de poções com esses nomes meio genéricos aí. Que eu não faço ideia de como reconhecer apenas pelo formato. Fechou então. Aqui, resolvemos. Deixa eu tentar. Se eu tenho que passar pra cá agora, se a gente com a chave conseguir abrir, resolveu. Não. Então isso aqui vai ser alguma coisa extra. Ah, vai ter uns itens ali dentro, ou qualquer coisa do tipo. Não é da minha conta neste momento. Acho que agora acabou a missão. Ih, meu vampirismo dominando. Abrimos a porta com a chave. E aí acho que aqui agora tem um diálogo, não? Se eu não tivesse com a peça que eu peguei no corpo da bruxa, eu acho que ele iria me mandar buscá-la lá agora. Ah, não, o trouxa vai abrir de qualquer jeito e vai ver que eu não sou amiguinho dele. Paratus décimus. Seu amigo Gravas morreu. Eu tenho cristal, Sr. Orelha. O que é que tem esse cristal aí? Não, não estará muito frio, ele disse. Bem, eu estava certo, não estava? Totalmente desfocado na hora que chegamos aqui. O frio tinha deformado. Gravas havia voltado todo o caminho para Cirodil. Deixou o resto de nós aqui para enfrentar os malditos Falmer. Para que serve o cristal? Foi uma ideia brilhante, realmente. Principalmente minha, embora Gravas tenha levado o crédito. Segredo, porém. Negócio oficial do sínodo. Não posso falar sobre isso. Ah, seu colchola. O que você está fazendo por aqui? Estou em missão oficial do grande conselho do sínodo. É tudo o que você precisa saber. Eu poderia muito bem perguntar o mesmo sobre você, correndo sozinho por este lugar perigoso. Tá, de jeito nenhum que eu vou revelar que eu estou procurando o cajado de Magnus. Vou repetir do cristal. Bem, eu estava... Gavros havia voltado todo o caminho para Cirodil. Ah, acontece que eu encontrei um cristal de foco. É isso que você estava procurando? Você encontrou. Como no mundo? É isso! É isso! Eu não sei quem você é, mas pode ter acabado de salvar este pequeno projeto. Na verdade, quem é você, afinal? Mas agora é hora de falar. Eu só vou te entregar o cristal se você me contar o que é o projeto. Eu estou com o colégio de Winterhold. Você é, não é? Savos nem sequer nos concedeu uma audiência quando viemos até você. Mas agora você vem aqui esperando algo de mim? Não gosto muito disso. Vou te dizer. Mas você salvou minha pele. Então talvez eu possa ignorar o passado por enquanto. Pau no cu, cara. Eu explico no caminho. Não importa o que Gavros disse. Eu fui pedir ajuda, vocês não me ajudaram. Primeiro, o conselho vai saber disso quando eu voltar. Ou fui o que pensou em usar isso. Esse oculore? Eu não sei como os anões o chamavam. Algo em... Ah, Argonian Counts Book 1 aqui, ó. Livro 1 de Iniciativa Argoniana. Ó. Já achamos dois dos quatro aqui. O senhor, tenho certeza. De toda a nossa pesquisa, parece que eles estavam empenhados em discernir a natureza do divino. Esta maquinaria, toda ela, foi projetada para coletar luz das estrelas. E depois, não tenho certeza, dividi-la de alguma forma? Foi minha ideia substituir um dos elementos-chave por nosso cristal de foco. Meses de encantamentos foram dedicados a isso. Vamos apenas esperar que eles acertem desta vez. Mano, que cara enjoado. Ah, o conselho vai saber que foi ideia minha, viu? Não foi do Gravis. O Gravis tá morto, mano. Você pode falar a versão que você quiser, que ninguém vai te contradizer. Você pode falar que foi tudo mérito seu. Que tudo que foi fracasso foi culpa dos outros. Ninguém vai ir contra você nisso daí. Agora aquele papinho de, ai, quando eu fui procurar o colégio de Interhold, ninguém me deu atenção. Agora você tá aqui pedindo minha ajuda. Eu não tô te pedindo só ajuda. Magnífico, não é? Eu tô com seu pacarinho do cristal. Levou um trabalho incrível pra fazê-lo funcionar novamente. Agora estou esperando que tudo vale a pena. Coloque o cristal no aparelho central. E podemos começar o processo para focalizar. Eu acho que eu tenho que colocar ele ali em cima, certo? Não, era aqui. Não imagina que gostaria de levar esse fogo para outro lugar? Minha filha, é com o fogo que eu vou resolver o problema aqui agora. Ih, eu não tenho feiti de gelo. Por sorte vai ter ali em cima, se eu não me engano. Não é esse aqui que precisa dos feitiços? É, ó. Não sei qual que vai ser o de gelo, então. Vamos pegar os dois. Mas... O healing já sei, frostbite, flames já sei, claro. Aqui, agora a gente vai ter que tacar magia. Eu nem me lembro qual é que é o propósito exatamente, mas... Tá vendo que as luzinhas mexem? Aqui, ó. Tem que tacar diretamente aqui no negócio. Porra. Aí, agora foi. Caraca, hein. Mas que caraca. Tá. Que negócio chato. Mas chato. Demais. Pegou mais um? Pegou mais um. Só falta o último. Acabou. Uou. Anos de trabalho, finalmente vão valer a pena. Mas o que é isso? Esses resultados... Eles não são nada do que deveriam ser. Esta projeção deve ser iluminada como o céu noturno. Algo está criando uma quantidade incrível de interferência. Algo em Winterhold, parece. O que você está tentando? Isso é alguma tentativa de roubar meu trabalho? O que acontece? Se você vem aqui, ó. Você vê que está brilhando bastante ali em cima. Onde estaria o colégio. Tá vendo? Bem ali, ó. Pô, deixa eu pegar um arco e flecha, velho. Vai ser mais... Pontinha da flecha, hein. Ó. Bem ali, ó. Onde é o colégio de Winterhold. Está com um brilho gigantesco. Que é o quê? O olho de Magnus que a gente está lá. O que está em sinergia com isso daí? E o cajado de Magnus, lá em Labirinthian, mais ou menos. Excelente. É... Então tá bom, vamos conversar com esses erroela aí. Ô, você quer roubar meu trabalho? Então o que é isso? O que você fez? Sabia o que estávamos tentando? Você está aqui para garantir que seu plano funcionou? Que nossos esforços foram em vão? Bem, explique-se. É, melhor você se acalmar aí, velho. Você e seu colégio estragaram anos do meu trabalho. Perdi colegas e amigos para os Falmer. E você quer que eu me acalme? Como você fez isso? Cara, por que que a gente... Por que que o colégio estragou alguma coisa? A gente só interferiu nesse exato momento, há cinco minutos atrás que a gente chegou aqui. E todo mundo já estava morto. Sem a gente, você estava trancado aqui para sempre também. Como que o colégio interferiu exatamente? Ah, enfim... Ah, eu não tenho ideia do que você está falando. Ou você está mentindo para mim, ou... Você tem algo na sua faculdade, não tem? Algo imensamente poderoso. Além de tudo o que eu antecipei. O que é? Ah, eu não vou responder isso. Então você realmente tem algo, então. Se isso foi intencional ou não, Sugere alguns resultados interessantes. Ah, do que você está falando? Você está procurando algo, certo? Stefcamagros. Bem, mesmo que você esteja tentando arruinar meu trabalho, ainda há algo a ser aprendido aqui. Não consigo explicar os detalhes. Isso seria revelar muitos segredos que o Sínodo aprendeu ao longo dos anos. Além disso, duvido que você seria capaz de compreender os detalhes. Você já viu o Oreri na Cidade Imperial? Foi a inspiração para essa ideia. Em vez de projetar o céu, projetamos todo o Tamriel, e depois aproveitamos as energias latentes para sobrepor as posições de... O que é importante é que todo esse trabalho foi projetado para nos revelar fontes de grande poder mágico. Puramente para ajudar a salvaguardar o Império, claro. E ainda assim, no final, apenas dois locais foram revelados para nós. Um deles é a sua faculdade. O outro? Bem, só pode ser Labiríntia. Então, mago de Winterhold, apesar de suas intenções, eu venci seu joguinho. Mesmo que tudo o que você disse aqui sejam mentiras, eu sei que você tem algo em Winterhold que o Conselho Senad vai se interessar muito. Ok. Se eu não me engano, com todos os diálogos que eu escolhi aqui, as opções, em nenhuma delas eu revelei que era de um cajado. Eu acho que você está aqui há tempo demais, você está maluco. Eu sou? Eu sou? Eu sou? Acho que descobri mais aqui do que esperava. A sua trapaça não me confundirá. Então tá bom. O que a gente faz então? A gente quer o Império meter no bedelho nas nossas coisas aqui? Não queremos, né? Então vá. A gente quer o Império mandando alguém atrás do colégio? Volte para a sua faculdade. Não queremos, né? Então o que a gente faz? A gente faz isso. Seu desgraçado. Quero ver você apresentar seu relatório. Vai! Corre para apresentar seu relatório, vai! Vai! Apresenta seu relatório. Vai! Desgraçado. O Fantasma está um pouquinho esquisito. só um pouquinho. Não era para mandar ele aqui em cima, né? Eu aí reencontramos nos lavados. Não, vai me atacar, safado? Não tem problema não, ó. Ó, que lindo. Ai, ai. Então, eu ter jogado ele embaixo foi uma péssima ideia. Foi uma péssima ideia. O fone é errado. Ah, mas o Fantasma lá vai, hein? Vai, Fantasma, eu morri. A Lídia também é um inútil, né? Está ali em cima até agora. Está ali em cima até agora. Não há mais vida aqui! Aê! Faz o seu relatório agora! Faz! Manda o seu relatório aí, mano. Ah, seu inútil. Enfim. Meteu o pé daqui. Cara, se no próximo a gente continua retornando para o colégio, porque se eu não me engano a gente vai ter coisa interessante lá já. Enfim. Era só isso nesse vídeo. E até a próxima. Opa! Eu já tinha encerrado, mas... Mas tempos difíceis estão pela frente. É imperativo que você volte para a sua faculdade imediatamente. Você será chamado para agir rapidamente? Enfrente o desafio e descubra do que você é capaz. Você está no caminho certo e vai prevalecer. Então, já tinha encerrado aqui já, mas o Coranir apareceu ali. Só deu pra passar aqui pertinho da porta. Minimamente pertinho. Não estava nem saindo ainda. Enfim. Agora é pra valer. Era só isso nesse vídeo. E até a próxima.